A Justiça Federal entendeu que não cabe o desconto do benefício de auxílio alimentação pago a servidor público em período de licença médica. Repórter William Nascimento. A servidora pública teria tentado na Justiça anular o ato administrativo que determinou a restituição aos cofres públicos dos valores do benefício recebido por ela, mas o juízo de primeiro grau negou o pedido. No recurso ao TRF da primeira região, ela alegou a impossibilidade de a União exigir a devolução de parcelas alimentares recebidas de boa-fé. Ao analisar o caso, o desembargador federal Moraes da Rocha, além de afastar a alegação da União de ocorrência de erro operacional no pagamento, entendeu que se aplica ao caso o entendimento jurisprudencial de que o auxílio alimentação é sim devido ao servidor durante o período de licença para tratamento de saúde. O magistrado também votou pela reforma da sentença, devendo ser restituídos eventuais valores descontados da servidora.